Olá Alex, olá Lília, olá pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sentiram nossa pauta? Hoje com mais um quadro aqui no Fitness e Saúde, não é mesmo Adriana? Isso Adri, a aula hoje está muito legal pessoal, nós vamos trabalhar o seu abdômen e a sua lombar. Quem não tem dor nas costas? Então vamos aproveitar hoje e fortalecer essa coluna e o abdômen para a gente poder manter equilíbrio, ter força muscular, trabalhar o core, né Adri? Sim, mas antes de iniciar as aulas, vamos começar com o aquecimento para esquentar agora nesse inverno, não é mesmo Adriana? Isso, vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Muito bem, vamos fazer. Então vamos lá pessoal, é movimento simples, tá? Nós vamos começar com a mão direita aqui, vamos lá? Vem comigo, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito mais uma vez. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vamos começar com o primeiro exercício que é a francha, deitada. Aqui tem que tomar cuidado com os cotovelos, eles têm que estar alinhados com o ombro, cotovelos e ombros alinhados. A lombar, sobe um pouquinho, isso, retinho, pontinha do pé, força nesse abdômen. A progressão vai ser elevar uma das pernas alternadamente, tá bom? Mas se não der, pode ficar só na prancha. Volta na prancha, Adri. Isso, mantém 30 segundos. A gente vai trabalhar tanto o abdômen quanto a lombar. Nesse exercício, faremos três séries de 20 segundos com descanso de 10 segundos entre as séries. Para o próximo exercício, faremos o Superman, tá? Esse é um exercício agora para a coluna lombar, tá? A gente tem que tomar um cuidado um pouquinho com a sobrecarga. Para quem tem anel de disco, não é recomendado, tá? A gente precisa de um exercício mais simples, mas vamos lá. Vamos lá comigo, Adri? Isso. Iniciando o exercício mais simples. Isso. Muito bem. Agora os dois ao mesmo tempo. Agora, quem conseguir, faz o movimento também tirando membros inferiores juntos, tá? Inspira, solta o ar. Inspira em cima, solta o ar embaixo. Fortalecendo toda a região do corpo. Também trabalha o abdômen, mas o foco principal é a coluna lombar. Para esse exercício, faremos três séries de 10 repetições com 10 segundos de intervalo entre cada série. Agora, faremos um abdominal oblíquo para trabalhar aqui a lateral do abdômen. Coloca as mãos na lateral, na cabeça, só para tratar um apoio mesmo, para não forçar a cervical. Vai subir soltando o ar e voltar expirando. Expira em cima e inspira embaixo. A progressão desse seria elevar as pernas. Eleva e volta. Une e volta. Esse exercício, faremos três séries de 10 repetições para cada lado, com descanso de 10 segundos. Para finalizar a aula de hoje, faremos um abdominal top, hein, gente? Um abdominal funcional. Vamos lá? Dri, me ajuda aqui com o movimento. Isso. Faremos unilateral primeiro, tirando uma perna por vez do chão. Isso. Trabalhando todo o fortalecimento de abdômen por completo e região do corpo. Tá? Isso. Agora, a progressão desse movimento é manter em isometria. O movimento, ele é parado, mantém o alinhamento do peitoral e contrai bem o abdômen. Vocês vão sentir que vai fibrilar um pouquinho o abdômen. É aquela tremidinha, mas vamos segurar, tá? São três séries de 10 segundos, com 10 segundos de intervalo. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Nosso foco da aula foi a região do corte, foi o abdômen e o lombar, não é mesmo, Dri? Sim, estamos preparando o seu abdômen para o verão. Muito bem. Para você aí de casa que perdeu alguma das nossas aulas, acompanhe aqui no nosso canal do YouTube ou... Na nossa página do Facebook. Muito bem. Vamos lá, vem com a gente. Então vamos lá, até mais. Tchau, tchau.